Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aula daquela parte de atualidades que fala dos acordos de livre comércio, que fala dos organismos multilaterais, que fala da ONU, do Mercosul, da OTAN, da União Europeia, do Brexit, do G7, do G20, temas da Organização Mundial da Saúde, temas que aparecem o tempo todo em prova, mas que na hora de responder uma questão de atualidades, de coisas que aconteceram no último período, se você não souber, se você não se lembrar disso que eu vou falar, você vai rodar. Por quê? Porque o que adianta você estar super inteirado sobre um conflito no Oriente Médio? O que adianta você estar super inteirado sobre um conflito na Síria? Se na prova cai uma questão falando que os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU votaram contra e dentre estes membros permanentes está o Brasil. Se você não soubesse o Brasil é ou não membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, de nada adianta, você vai rodar, a questão está errada. Deu para entender? Então é basicamente isso. Basicamente essa é a função e esse é o papel das aulas de atualidades que nós chamamos de estruturais, que na verdade namora um pouquinho com história, namora um pouquinho com sustentabilidade, namora um pouquinho com geografia. Afinal de contas, o que é atualidades, se não fatos históricos, geopolíticos, culturais e cotidianos? Certo? Bom, hoje eu vou trabalhar o Mercosul, a área de livre comércio, o bloco econômico, que o Brasil faz parte e que é bem polêmico. Vamos entender uma coisa antes de começar a falar do Mercosul. Vamos fazer um paralelo, vamos traçar uma linha de alinhamento entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, para você entender o que eu quero dizer. O Mercosul, ele foi criado em 1991, na época o presidente era o Collor, aí o Collor sofreu impeachment, aí teve o Itamar, que teve o mandato tampão, ele foi o vice do Collor, mas em particular, o Fernando Henrique Cardoso. O Temer, eu também vou pular porque foi outro mandato tampão, né, tanto o Itamar quanto o Temer foram presidentes, porque na chapa que eles eram vice, o presidente sofreu impeachment, Collor e Dilma. Então eu vou me concentrar no Fernando Henrique, no Lula, e a Dilma como continuidade do Lula, e o Bolsonaro. Então olha que interessante, nos oito anos de governo Fernando Henrique Cardoso, o presidente, na maior parte do tempo, dos Estados Unidos, era o Bill Clinton. E o Fernando Henrique Cardoso, Bill Clinton do Partido Democrata, do Joe Biden. E o, para você entender, né, na verdade, os Estados Unidos vivem uma certa... Dois partidos, né, que disputam majoritariamente as eleições, é um sistema que favorece esse bipartidarismo. O Partido Republicano, tradicionalmente mais conservador, tradicionalmente mais liberal, que é o partido do Bush, que é o partido do Trump. E o Partido Democrata, que é o partido do Obama, que é o partido do Joe Biden, que é um partido mais alinhado à esquerda. Tanto é que quando o Joe Biden foi indicado para concorrer às eleições disputando contra o Trump, tinha um candidato, o Sanders, quase foi indicado pelo Partido Democrata, que ele se declarava comunista. E quase que ele foi indicado para disputar as eleições para concorrer contra o Trump em 2020. Enfim, então, o Bill Clinton, ele era alinhado ao Fernando Henrique Cardoso. Tanto é que eles criaram a tal terceira via, que era uma via nem socialista, nem capitalista, nem liberal. Então, eles eram alinhados. Aí veio o Lula. Ó, o que eu estou falando é uma coisa muito fluida, né? Eu não estou entrando na particularidade da análise. Eu não estou entrando no detalhamento da análise. O Lula e o Partido dos Trabalhadores do Brasil têm vínculos muito fortes com o Partido Democrata americano. A CUT, que é a maior central sindical do Brasil, né? Eu fui membro da CUT, fui dirigente sindical na CUT. Ela tem muito alinhamento com a AFL-CIL, que é o grande sindicato dos trabalhadores americanos, que, por sua vez, é próximo do Partido Democrata. E o Obama, o Barack Obama, publicamente... Sabe o Bolsonaro falando aquele negócio para o Trump? Eu te amo, eu sou seu fã. Então, o Obama fazia para o Lula. Eu não sou o Lula, né? Mas fazer para o Lula, que era o presidente brasileiro. E depois que o Lula foi reeleito, teve um encontro da ONU que o Obama falou na frente de todo mundo, você é o cara para o Lula. Então, os dois tinham muito alinhamento. E, vindo para o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro tem muito alinhamento com o Trump. Então, olha que interessante. Fernando Henrique é alinhado com o Clinton. Lula é alinhado com o Obama. E Bolsonaro é alinhado com o Trump. Sobre o Biden, veremos. O governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil participava do Mercosul, né? O Brasil é um país fundador do Mercosul. E o Brasil, ali no governo Fernando Henrique, ele sempre participou do Mercosul. Mas, sem muito entusiasmo. Estava lá. Já o governo Lula, alinhado ao Obama, fortalecia os blocos econômicos. Fortalecia o Mercosul. O Mercosul, ele nunca foi tão valorizado. E eu não estou dizendo que valorizar o Mercosul é certo ou errado. Depende de um monte de ponto de vista. Econômico, social. É uma análise aberta, né? Tem gente de esquerda que acha que tem que fortalecer o Mercosul. Tem gente de direita que acha que tem que fortalecer o Mercosul. E vice-versa. Então, o governo Lula, ele... Na época do governo Lula, o Mercosul viveu os seus melhores momentos, né? Porque o Lula, ele incentivava. E o governo Lula, ele fortalecia o Mercosul. Já o governo Bolsonaro, e é isso que eu queria falar da parte mais próxima, mais atual de atualidades, ele se alinha ao governo Trump em esvaziar os blocos econômicos. Esvaziar as chamadas áreas de livre comércio. O presidente Trump, ele tem essa tendência. O presidente Trump, no seu mandato todo, ele tem essa tendência de... Ó, por exemplo, o Obama tinha criado... O Joe Biden tem uma postura óbvia, né? Porque é do Partido Democrata, muito mais próxima do Obama do que do Trump, né? Porque os dois concorreram nas eleições. Concorrem nas eleições. Então, o Obama, ele cria o... Ele negocia a criação de uma área de livre comércio, de um bloco econômico, chamado Tratado Transpacífico. E aí, ele negocia o tal do Tratado Transpacífico. E... Que seria a maior área de livre comércio do mundo. Seria a maior área de livre comércio da história. Que teria 60% do PIB mundial. Os dois grandes países que fariam parte do Tratado Transpacífico seriam os Estados Unidos e o Japão. Quando o Trump toma posse, quando começa o governo Trump, o Trump, ele inicia um movimento de sair dessas áreas, de sair desses grupos. Ele inicia um movimento de afastamento, tanto é que ele sai do Tratado Transpacífico. Tanto é que o Tratado Transpacífico não vingou. O Tratado Transpacífico não virou. Não rolou. E é exatamente por essa questão. Exatamente nessa situação, nessa contextualização. Porque os Estados Unidos são o dono da bola. Falando numa linguagem bastante coloquial, popular, os Estados Unidos são o dono da bola. E como o dono da bola, ele decide o que fazer. Ele manda prender e manda soltar. Nesse sentido, os Estados Unidos, eles saem das áreas de livre comércio, porque afinal de contas, são eles que mandam na economia global, ou se não, muito na economia global. E o Brasil segue essa tendência. O Brasil, por exemplo, os Estados Unidos saíram da Organização Mundial de Saúde na crise do Covid. Quando acontece a pandemia do coronavírus, do Covid, eles saem. E essa é uma questão. Essa é uma questão fundamental. eles saem da Unesco, eles saem do tratado, os Estados Unidos, saem do tratado transpacífico, rompem com a Organização Mundial de Saúde por divergências acerca da forma de encarar e tratar o Covid-19. E o Brasil, ele segue essa tendência, mas não vai até o final. O Brasil não saiu da Organização Mundial de Saúde, o Brasil não rompeu com a Unesco, o Brasil não rompeu com nenhuma organização e organismo internacional. Mas o Brasil não é um entusiasta por tudo isso que eu falei do Mercosul. Isso se agrava com a eleição de um candidato de esquerda para substituir o Macri na Argentina, que é o atual presidente argentino. Na verdade, o atual presidente argentino ele é de uma aliança à esquerda, né, e desde a posse tem muito conflito com o Brasil e do governo Bolsonaro. Então, a situação do Brasil no Mercosul hoje é diferente. O Brasil participa, o Brasil é membro fundador, o Brasil, inclusive, tentou em 2019 aprovar um acordo econômico com o Reino Unido com a União Europeia que quase saiu, mas hoje por dois motivos. Um, pelo Bolsonaro acompanhar a tendência do Trump de sair dessas áreas de livre comércio. E também, por conta do Brasil não ter uma boa relação em particular com a Argentina na eleição do atual presidente argentino, as coisas ficaram um pouquinho complicadas, as coisas ficaram um pouquinho embaçadas. Então, vamos lá. Isso é importante contextualizar. O Brasil não é um entusiasta do Mercosul hoje em dia. O Brasil não é um país que morre de amores por áreas de livre comércio por ser alinhado agora, historicamente, no governo Bolsonaro aos Estados Unidos. Então, vamos conhecer inicialmente a estruturação do Mercosul e essa contextualização é importante porque aparece em prova, aparece em discursiva, tem muita questão de atualidades agora em discursiva. Mercado Comum do Sul. Esse é o nome oficial do Mercosul. Mercado Comum do Sul. É uma área econômica e é uma área de diplomacia. Mercado Comum do Sul. É uma organização intergovernamental fundada a partir do Tratado de Assunção que foi, na verdade, a reunião que decidiu fundar o Mercosul, essa área de livre comércio. estabelece uma integração inicialmente econômica configurada atualmente em uma união aduaneira. Então, o que significa isso? É fronteira. Então, todas as regras de aduana, aduana é fronteira, essa é a legislação da fronteira. Todas as regras de aduana, elas são tratadas pelo Mercosul, na qual há livre comércio. um bloco econômico, ele visa ter regras de livre comércio. Em tese, eu já vou explicar, entre a zona e política comercial entre seus países membros. Foi fundada em 2001 no Paraguai. A sede é em Montevideo. O presidente atual, isso não tem, óbvio, né? O presidente atual não tem muita importância é o Benítez, mas porque a presidência é rotativa. Então, quando você for prestar o seu concurso, pode ter mudado ou não, não vai cair quem é o presidente atual do Mercosul. Então, é um bloco regional e uma organização intergovernamental. Quem são os fundadores? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Os dois primos pobres do Mercosul, digamos assim. Porque o Brasil e a Argentina, o Brasil muito mais, mas a Argentina também. são as principais economias da região. E a Venezuela, que fazia parte, era o quinto membro e está suspensa. Por que a Venezuela está suspensa? Precisamos falar sobre a Venezuela. É incrível como cai a Venezuela em prova. Eu vou tomar aula inteira de Venezuela, mas nós precisamos entender por que o Mercosul suspendeu e a Venezuela está suspensa ainda. A Venezuela chegou a declarar que estava se retirando do Mercosul. Mas como que você vai se retirar de algum lugar que você está suspenso? Então é a mesma coisa. O jogador é expulso e diz, não, agora eu vou entrar lá para ser expulso. Então, essa situação é uma situação que nós temos que entender. O da suspensão e expulsão. Resumidamente, não é uma aula de Venezuela? Eu tenho um vídeo no YouTube do Alphocon com duas horas de aula de Venezuela. A Venezuela e a Revolução Bolivariana dá o que falar. bom, então vamos lá, vamos resumir rapidamente para você entender. A Venezuela, ela tem, anos atrás, 17, 18 anos atrás, uma chamada Revolução Bolivarianista. Uma revolução chefiada por, na época, Hugo Chávez, que é aquele cara que falava bastante e usava uma boina vermelha. E o Hugo Chávez, na Revolução Bolivarianista, muito influenciada pelas ideias de Simon Bolivar, um herói latino-americano, institui na Venezuela um socialismo bolivarianista, um socialismo à moda lá do Hugo Chávez. E a Venezuela se alinha à China, se alinha à Cuba, se alinha aos países de orientação de esquerda, socialista. Bom, a Hugo Chávez era estatista, ele defendia algumas coisas que são bandeiras históricas da esquerda, como expropriação de empresas privadas, inclusive fez apropriação e expropriação de refinarias da Petrobras, universalização da educação, reversão do lucro do petróleo. A Venezuela tem uma reserva de petrolífera muito grande, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e tem as Miss Universo. Não sei se você sabia mais a Venezuela, é um dos países que mais elege Miss Universo do mundo. E, enfim, aí o Chávez era uma figura bastante conhecida, bastante carismática. E quando você é um líder carismático, você governa na polarização. Ó, eu vou fazer uma comparação aqui que você vai ficar puto, mas eu preciso fazer. o Lula e o Bolsonaro, eles, mesmo sendo antagônicos, mesmo sendo representantes de orientações políticas completamente distintas, eles têm um aspecto em comum. e qual o aspecto em comum entre o Bolsonaro e o Lula? O fato dos dois serem polarizadores, dos dois serem passionais e despertarem sentimentos muito fortes de amor e ódio. Então, o Lula menos, né? No começo, sim. O Lula, no começo do governo dele, ele governou muito pela polarização, pela disputa. depois, menos. O Bolsonaro, ele é muito polarizador, o tempo todo, polariza. E quando você é um governo polarizador, você tem um milhão contra e um milhão a favor nas ruas, as forças se equilibram. Você tem um equilíbrio de forças. E o Chávez era assim. O Hugo Chávez, ele era um cara polarizador, ele era uma figura emblemática, era uma figura passional. então você tinha um milhão de pessoas na Venezuela indo às ruas em defesa do governo do Hugo Chávez da Venezuela e você tinha um milhão de pessoas contra. E aí você tem equilíbrio de forças. É exatamente isso. Só que o Hugo Chávez, ele teve um câncer feroz. Ele teve um câncer terminal. É daqueles que você é diagnosticado tem um mês. e ele é em vida. Até porque ele não poderia indicar se não fosse em vida. E ele indicou para ser o sucessor o nobre Nicolas Maduro. E o Nicolas Maduro, o atual presidente da Venezuela, é um cara que não é muito muito... não é uma figura pública muito querida. Na verdade, ele não é um cara... Por exemplo, o Bolsonaro e o Lula são figuras públicas com características muito fortes, populares e que despertam paixões. Por exemplo, o Alckmin. O suplici para pegar, né, um de cada polo aí da política são figuras que são meio... Qual era o apelido do Alckmin? picolé de chuchu. Você não ama, mas você não odeia, você não vai para casa... Você não vai em uma manifestação contra o Alckmin. Porra, manifestação contra o Alckmin. Vou ficar assistindo Netflix. Você vai contra o Lula. Você vai contra o Bolsonaro. Mas contra o Alckmin, porra, dá uma puta preguiça, né? Contra o suplici, porra, dá uma preguiça. O cara é até... Ele é devagar para falar. E o Maduro tem essa característica. O Maduro era um cara do parlamento. Era um cara que não era uma figura. Ele nunca concorreu a nenhum cargo eletivo e nenhum cargo majoritário. Então, o que aconteceu com o governo da Venezuela, que é o que me interessa aqui para falar do Mercosul? E Venezuela também cai bastante em prova. Quando o Maduro toma posse, muitos dos apoiadores do governo Hugo Chávez não apoiam o governo Maduro. porque o Maduro não era uma figura tão carismática. É aí que está. O Lula é carismático. O Bolsonaro é carismático. O Paul Rezende fala que é carismático para o bem ou para o mal. O carisma não lhe garante nada. O carisma é só uma característica. E... O Maduro perdeu um milhão que iam para a rua a favor dele. Mas continuou um milhão contra. Então, quando você perde um milhão a favor e tem um milhão contra, você põe um exército na rua, se põe a polícia para reprimir. E o Maduro, ele é muito duro na repressão. Ele tem um viés antidemocrático muito forte. E aconteceram eleições. Para você ter ideia, o Maduro foi eleito presidente nas eleições. Porém, a comunidade internacional questionou a repressão contra os manifestantes e questionou a forma que ele foi eleito. Portanto, o Mercosul suspendeu a Venezuela no momento anterior à expulsão justamente por, na visão dos países membros do Mercosul, a Venezuela não respeitar a cláusula democrática. Porque existem cláusulas para você ser do Mercosul. E existem cláusulas para você ser expulso do Mercosul. E dentre essas cláusulas está a cláusula democrática. Que os países precisam respeitar regras democráticas de relacionamento. Deu pra entender? Então, é por isso que a Venezuela foi suspensa antes da expulsão do Mercosul. Bom, pontualmente tem algumas... Estou voltando aqui. Pontualmente tem algumas... Vamos para o material. Ops, deixa eu só voltar aqui. Pontualmente, agora sim, existem algumas... Algumas medidas históricas, né? Que foram tomadas pelo Mercosul. O Mercosul, mesmo sendo, digamos, recente, ele tem medidas que foram tomadas, tem decisões que foram tomadas e que esse tipo de coisa cai em prova. Eu vou pontuar aqui algumas no seu material. Tem uma explicaçãozinha um pouquinho mais aprofundada sobre o Mercosul. Bom, em primeiro lugar, a aprovação do protocolo de cooperação e facilitação de investimentos que amplia a segurança jurídica e aprimor o ambiente para a atração de novos investidores para a região. Então, olha só, isso aqui é importante porque em 2017, os ministérios da justiça, inclusive envolvendo uma discussão entre representantes dos judiciários dos países membros, decidiu que existia uma segurança jurídica para os investidores de fora, para as empresas de fora, apostarem no Mercosul. Na verdade, o Mercosul atua como bloco. Então, eu vendo mais barato para a Argentina, a Argentina vende mais barato para mim. E eu sou encarado no mercado internacional como bloco. Por quê? Porque existe redução de tarifas, existem isenções fiscais, existe flexibilização aduaneira, que é aquela história da aduana, existe um corpo, que é o Mercosul. Por exemplo, a União Europeia é o melhor exemplo disso, né? A União Europeia é o exemplo mais acabado de que você cria um corpo que não é um país, mas é um bloco econômico que atua como tal. Então, essa aprovação foi um conjunto de legislações combinadas dos países, porque de nada adianta o Mercosul discute qualquer coisa, se os países não decidem aprovarem cada um em seu país aquilo que está proposto de lei, porque cada país tem sua autonomia jurídica e territorial. Então, essa aprovação desse, voltando para lá, essa aprovação desse protocolo de cooperação tem a ver com dar bases jurídicas em todos os países membros do Mercosul para que os investidores, as empresas, possam investir com segurança. conclusão do acordo do protocolo de contratações públicas do Mercosul, também aconteceu em 2017, que cria oportunidades de negócios para as nossas empresas, amplia o universo dos fornecedores dos órgãos públicos e reduz custo para o governo. Então, o que isso significa, né, esse tal protocolo de contratação pública? é exatamente você ser um facilitador das empresas públicas atuarem em países do Mercosul. Então, você tem o Banco do Brasil, você tem a Caixa Econômica Federal, que são entidades da indireta, você tem a Polícia Federal, eu tenho um amigo que é policial, delegado da Polícia Federal, né, um grande amigo, que ele mora na Colômbia, porque ele faz parte de uma cooperação, a Colômbia não faz parte do Mercosul, mas é um exemplo, né, de colaboração regional e ele mora na Colômbia em operações para combater o tráfico de droga. Então, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal para investigar a divisão de divisas, né, a Polícia Federal para ir atrás de um bandido. Você lembra daquela história do Abdel Maci, do médico canalha que abusava dos pacientes que irem lá atrás de tratamento para fertilização? Então, esse acordo de colaboração permite que os órgãos públicos, entidades públicas de um país membro do Mercosul tenha facilidade em atuar em outro. Continuando, encaminhamento positivo da grande maioria dos... Ó, isso aqui é chapa branca, né, isso aqui é relatório do Mercosul, porque é como cai em prova. Se eu for dar minha opinião aqui a respeito, provavelmente não vai cair em prova e você vai se confundir. Encaminhamento positivo das grandes maioria dos entraves de comércio, porque, na verdade, o Mercosul também funciona como um intermediador entre conflitos econômicos dos países-membros, né, modernização do tratamento de regulamentos técnicos, apresentação de projetos brasileiros para iniciativas facilitadoras de comércio, aí já é atividade que está vinculada ao Brasil, né. Tratamento do tema de proteção mútua de indicações geográficas entre estados e partes do Mercosul, aprovação do acordo do Mercosul sobre direito aplicável em matéria de contratos internacionais e consumo, que estabelece critérios para definir o direito aplicável e litigioso dos consumidores em relação ao consumo, porque, ops, voltando rapidamente, tela preta do Resendão, porque, na verdade, o problema é que quando você abre seu país para participação de um órgão público ou empresa privada de outro país, você tem um problema que é o problema da conciliação. Por exemplo, no Brasil, se você quer entrar na justiça contra uma empresa, você pega o código civil de um lado, pega o código de defesa do consumidor de outro e entra na justiça, procura um advogado. Agora, o problema é que no Mercosul você tem países que tem legislação específica, você tem regulamentação específica. Então, como que funciona? Funciona com esses acordos. Então, você entendeu que o Mercosul não é uma miniona, mas é um braço econômico de relacionamento internacional no Brasil? O que você deve saber sobre o Mercosul? O Brasil é país membro do Mercosul, o Brasil é fundador do Mercosul, o Brasil incentivou muito o Mercosul na época do governo Lula. O governo Bolsonaro em nenhum momento ameaçou sair do Mercosul, mas não é um incentivador por conta da longa explanação que eu fiz no começo dessa aula. A sede em Montevideo e a Venezuela foi suspensa porque, na opinião dos países membros, ela desrespeitou os protocolos democráticos por conta do que eu falei, da repressão do governo Nicolás Maduro aos opositores e a eleição que elegeu o Nicolás Maduro que foi muito questionada pela comunidade internacional. Perfeito? Então, por que que na apresentação lá que eu li do próprio Mercosul está dizendo que é inicialmente econômica? Porque, por exemplo, você pode ter uma colaboração do Desporto, você pode ter uma... O Mercosul é muito novo ainda, né? Se você for pensar na ONU, a ONU foi criada nos anos 40. O Mercosul existe desde os anos 90. Então, do ponto de vista histórico, foi ontem que o Mercosul foi criado. Mas a ideia do Mercosul é avançar para além da questão econômica e avançar na questão cultural, avançar na questão desportiva, avançar em várias áreas de colaboração entre esses países. Perfeito? Então, basicamente é isso, conceitualmente é isso, que é a caracterização do Mercosul e da qual o Brasil é parte, integrante e votou pela suspensão da Venezuela. Muito obrigado pela sua presença na minha aula. Mercosul é um tema recorrente. Acontece muita coisa vinculada ao Mercosul e agora já está contextualizado para você do que se trata e como se trabalha. Perfeito? Muito obrigado pela sua presença na minha aula, pela sua paciência em assistir a aula até o final. Força e honra! Obrigado. 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 Be pronto. anecd Mandalian